E o festival gastronômico, hein? Tá de vento em polpa. Floripa Gourmet é sempre um sucesso, movimenta os nossos restaurantes da capital com pratos deliciosos a preços bem mais acessíveis. Hoje a Karina Copp, quem vai trazer um pouquinho mais da culinária ítalo-francesa num dos restaurantes que participam dessa história. Fala, Karina. Oi, Polito. Com certeza é um grande convite para o pessoal aqui da região da Grande Florianópolis poder conhecer um pouco mais dos restaurantes que a gente tem aqui na nossa região. O Festival Floripa Gourmet tem essa proposta de convidar as pessoas para conhecer, fazer um tour gastronômico pelos mais diversos estabelecimentos, porque a gente tem muita coisa boa para as pessoas conhecerem aqui na nossa cidade. Hoje eu vim então até a Avenida Madre Bem-Venuta, aqui no bairro Santa Mônica, para conhecer o Bistrô Taboas, do Rodrigo Taboas, que é o chefe proprietário do local, que traz aí um prato especial para o Festival Floripa Gourmet, uma inspiração que surgiu lá na Europa, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você. Boa tarde. É uma inspiração que surgiu na Europa. Eu trago para apresentar num festival um cardápio ítalo-francês, com entrada, principal e sobremesa. A entrada vem um carpaccio, que é um clássico italiano, com um toque do bistrô. De principal eu tenho uma tortinha de batata com bacon e queijo, num medalhão de alcatra com molho demi-glace, e de sobremesa eu tenho profiteroles com creme patissier e calda de chocolate amargo. E essa é a ideia, que as pessoas venham, conheçam esse cardápio, feito especialmente para o Festival Floripa Gourmet, e conheçam também o local aqui que você tem essa proposta, né, dessa cozinha mais intimista, né, nesse local mais aconchegante, o pessoal curtir aí uma gastronomia diferenciada, né? É uma gastronomia bem diferenciada do que a gente encontra na ilha. Vale a pena conhecer o bistrô, são pratos legais, diferentes, o atendimento é super legal, o lugar é bem aconchegante e bonito. E a gente faz o convite, então, para o pessoal, durante esse tempo do Festival Floripa Gourmet, vir à noite, né? Porque você abre aqui ao meio-dia, mas à noite que a gente pode conferir esse cardápio especial, né? Isso, nós abrimos ao meio-dia, mas é à noite que a gente está apresentando esses pratos ao público, né, na janta, de segunda a sábado. Com certeza o pessoal não vai se arrepender, né, Rodrigo? Não vai se arrepender, vai adorar, vai virar nossos clientes. Ai, tá aí, então, tá feito o convite para o pessoal participar do Festival Floripa Gourmet. Inclusive, além aqui do Bistrô Tá Boas, aqui na Madre Benvenuta, a gente tem vários outros estabelecimentos participando do festival com esse preço fixo de R$ 89,90, entrada, prato principal e sobremesa. Lá no site Festival Floripa Gourmet tem aí todos os estabelecimentos, é só escolher aquele cardápio que mais lhe agrada e aproveitar e curtir esse festival que é feito justamente para isso, para valorizar a gastronomia de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina e de toda a nossa região aqui, convidando as pessoas para conhecer um pouquinho mais desses estabelecimentos, né? Aqui, então, à noite, no Festival Floripa Gourmet, você pode aproveitar, então, essas delícias aqui com entrada, prato principal e sobremesa, com certeza não vai se arrepender. Feito o convite, Polito, para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Valeu, Karina, bom almoço para vocês aí. Vai ser delicioso, certeza, né?